E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download de mais um patch para o Play 2. Desta vez é o recém-lançado Bombinha Patch 18, feito com base no PES 2013. Muita gente pede aí um PES atualizado com o Brasileirão e blá blá blá. Pois é, tá aí, finalmente chegou e quem passou os links pra mim foi um inscrito do canal chamado Sérgio. Aliás, lá no blog do canal vocês fazem o download do game e também coloquei a fanpage do Sérgio. Lá vocês encontram também outros games, beleza? Bom, então vamos lá, sem ficar enrolando, partiu o gameplay. Começando aí pelas seleções e nem todas elas estão atualizadas, tá? Na verdade é o mesmo padrão de sempre, apenas as mais tradicionais, Brasil, Argentina, Alemanha. Essas sim estão com os uniformes licenciados, mas aquelas meio lá do B, digamos assim, não estão não. Agora temos aí também o campeonato inglês, apesar de lá em cima tá marcando que é o campeonato argentino, mas é o inglês, viu? Agora temos aí o campeonato chileno, não, pera aí. É o Brasileirão da Série A 2015, atualizado até agosto, com os uniformes licenciados e tal. Deu pra perceber aí muito bem, olha aí, Liga das Américas também. Já deu pra perceber muito bem que esse patch aí foi mais uma clonagem lá da Geomatrix, só que desta vez para o PES Comebol. O patch tem a Série B, agora aí também o Campeonato Espanhol. E olha só que bizarro, né? Essa aba aí, escrito Comebol, na verdade, traz um punhado de clubes europeus, ó. De Portugal, da Alemanha. E por fim, também temos uma aba com outros clubes europeus e apenas dois sul-americanos, que é o Boca e também o River. Bom, então vamos lá, deixa eu ver aqui. Chega de fazer gameplay com Flamengo e Vasco, né? Corinthians também já fiz um monte. Então vamos lá selecionar desta vez aqui o São Paulo e fazer um amistoso contra o Fluminense, pra vocês verem que o Ronaldinho Gaúcho tá no patch. Os uniformes ficaram bem legais, né? Aparentemente tudo ok. O padrão segue o mesmo, 5 minutos. E olha só as bolas, agora é Top Games. Já não sei mais quem é o pai desse patch aqui, se é o PES Comebol ou se é a Top Games. Mas vai qualquer uma, beleza. Os estádios são 24 opções. A maioria, é claro, de estádio brasileiro e como eu escolhi o São Paulo, então vamos lá jogar no Morumbi. As escalações eu deixo a critério aí dos torcedores, mas aqui de cabeça parece que o São Paulo não está tão atualizado assim. Pelo menos o Dória já foi faz tempo, né? Já o Fluminense tem o Ronaldinho e também o Osvaldo. Bom, vamos lá, vou deixar rolando aí a introdução, que dá pra ver bem os uniformes e também as faces dos jogadores, é bem legal. Alô, alô meus amigos, eu sou o Silvio Luiz novamente. E com vocês, completando o time, nesta transmissão, Mauro Dentes. Olá, mestre Silvio, só dá pra inspirar um bom jogo aqui. Mauro, quais são as suas considerações? São duas equipes que privilegiam o ataque. As defesas não são lá aquelas coisas. Ou seja, quem tiver o melhor ataque, vence o jogo hoje. Senhoras e senhores, temos o brilho dos flashes das câmeras otográficas por todos os cantos do estádio. Muita expectativa para este jogo. Quem mora na capital paulista e já teve a oportunidade de conhecer o Morumbi, sabe que lá realmente é muito frio, né? Ali no inverno parece uma geladeira, mas não tanto o suficiente pra nevar. Essas são coisas do Bombapete, que não tem muito controle, não tem muito o que fazer, né? Geralmente era no São Januário que nevava sempre, e agora no Morumbi, pelo jeito, também neva. Bom, então vamos lá, vai falando um pouquinho da gameplay. Essa lentidão aí, esses lags, quem acompanha o canal já sabe muito bem que é porque eu estou jogando pelo emulador e o meu PC não aguenta, né? Ele é bem defasado, bem antigo até. E por causa disso, aliado com o fato de estar gravando a gameplay, aí fica esses lags aí, não dá pra jogar na velocidade total. Mas, se eu não estiver gravando, o patch roda tranquilamente, viu? O emulador aguenta aí de boa. O problema é gravar e jogar ao mesmo tempo, aí consome muita memória e não tem o que fazer. Ah, e quem também não tem o Play 2 e quiser curtir o game, dá pra usar no emulador aí. Na descrição do vídeo, eu deixei um link de um tutorial ensinando passo a passo a configurar o PC SX2, que é o emulador de Play 2 para PC. Tentei explicar ao máximo possível pra que todo mundo consiga entender, beleza? Assim não tem muita reclamação. Mas, desde já, eu preciso deixar aqui bem claro que pra você jogar, é necessário ter um processador dual-core e também uma placa de vídeo razoável, caso contrário, não tem milagre aí, não tem mandinga, não tem jeito não. Já em relação à trilha sonora do game, ela é bem diversificada, viu? Tem música brasileira, música estrangeira, tem música eletrônica, pop rock internacional, música pop nacional, enfim. Tem tanta música aí que eu acho que vai agradar a maioria dos públicos, né? É claro que não aqueles que são um pouco mais exigentes, um pouco mais chatos, pra falar a verdade. Mas é só desabilitar as músicas do game lá nas opções, e aí não tem problema. É exatamente a mesma coisa que eu faço aqui, pra não ter problema com direitos autorais, beleza? Bom, galera, vale sempre ressaltar lá no blog do canal, que vocês encontram o link na descrição. Tem vários pets do Play 2, tem mais ou menos 212 pets do Play 2, Play 1, PSP, Super Nintendo, tem muita coisa lá. Tem brasileirão atualizado, brasileirão de anos anteriores, como 2014, 2010, 2007, 2003, enfim, tem muito pet lá. Também tem pet da Copa do Mundo 2010, Copa do Mundo 2014, tem pet argentino, pet árabe, pet chileno. Cara, com sinceridade, nem eu lembro mais, não tenho nem ideia mais do que tem lá. Dá uma acessada no blog e dá uma pesquisada, que vocês vão encontrar muita coisa. E é claro, né? Pelo menos a maioria deles, que eu saiba, está disponível pra download também. Olha lá, olha lá, olha lá, ele volta a bola de onde veio, tá vendo? Continua tudo igual no marcador. 40 minutos do primeiro tempo. Bom galera, então vou ficando por aqui. O vídeo é mais pra fazer uma pequena amostra aí do game, e aí vocês decidam se querem ou não fazer o download. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay, e lembrando que vocês podem baixar lá no blog do canal, não só esse pet, como vários outros, mais de 200 pets aí. Bom, então é isso, quem sabe aí eu ganho um like ainda, uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo, e até o próximo vídeo. E aí Tá armada a confusão na casa da defesa. Tá armada a confusão na casa da defesa. Está armada a confusão na casa da defesa. E aí O cara perdeu o pênalti, perdeu a bola... O cara perdeu a bola... O cara perdeu o pênalti, perdeu a bola... O cara perdeu a bola...